Olá, bom dia. Ontem a Câmara de Campinas realizou reuniões extraordinárias por meio do sistema de deliberação remota. Em votação definitiva foi aprovado o projeto de lei do vereador Marcelo Silva, que garante a isenção do pagamento de impostos sobre serviços de qualquer natureza a todos os profissionais e empresas que ficaram impedidos de prestar serviços durante o período de quarentena por causa do coronavírus. Eu não poderia deixar de me manifestar que fiquei muito feliz com o primeiro projeto aprovado aqui na Câmara. Agradeço muito aos vereadores, Luiz Henrique Cirilo, que conduziu a primeira votação, o primeiro passo na Comissão de Legalidade. Fico feliz. Valeu a espera, né, presidente? Chegamos lá. Olá. Vereador Marcelo Silva, quero cumprimentá-lo, né? Mas, evidentemente, que em face da aprovação, a Câmara de Municipal aprovou a lei, o projeto de lei 131-20, processo 232666, de autoria do vereador Marcelo Silva. Agora o PM segue para a sanção do prefeito. E também do vereador Marcelo Silva estava o projeto de lei que obriga o afastamento do ambiente de trabalho de todo funcionário que faça parte do chamado grupo de risco durante a pandemia, que teve o parecer contrário da Comissão de Constituição e Legalidade. Assim como o PL do vereador Carlos Lumpeter, que tratava sobre a prática da telemedicina para o enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência do coronavírus. E do Executivo foram aprovados cinco projetos de lei relacionados ao meio ambiente, como o projeto de lei complementar que reurteniza e consolida os programas de adoção de praças públicas e de esportes e áreas verdes e de manutenção e proteção de canteiros centrais e encostas das vias públicas. Segundo o Executivo, o objetivo é modernizar e aperfeiçoar a legislação que disciplina essas adoções. E teve ainda o UPN que trata sobre a política municipal de meio ambiente e o que cria a área de proteção ambiental, entre outros projetos. A pauta completa você confere no site oficial da Câmara. E hoje será realizada a audiência pública de número 13, por sistema de deliberação remota, com início às nove e meia da manhã. Nesta audiência pública será debatido o projeto de lei de autoria do Executivo e que já foi aprovado em primeira análise em reunião extraordinária. O UPN autoriza a transferência de bens, direitos e ativos do município para integrar o Fundo Previdenciário do Campreve. Após passar por audiência, a proposta poderá retornar para o plenário para a votação final. E você acompanha toda a discussão ao vivo aqui pela TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais, sem sair de casa. E lembrando que você também pode participar da audiência. Basta enviar uma mensagem para este número que aparece aí na sua tela. A gente se vê ao longo da programação. Eu estou em casa, se possível, fique você também. Viviane Novaes para a TV Câmara Campinas. A gente se vê ao longo da programação.